Eu valia a sombra, na morte, na terra, no mal E venenos o nível de dor Deus é o céu Deus é o céu E quem será a força é nós Se não há força igual Nem no céu, nem na terra Nem debaixo dessa terra A força de perdão Se o nosso Deus nos desistir O Senhor é o nosso pastor e pra cá Nos faltará Ele nos faz entrar em passos de adeus Ele nos guia na direção das águas Que tranquila, cheia isso Que o doer seja em ondas afetadas Só Ele conhece o caminho dessas águas Ele revela para o Seu povo Não vivemos um livro aberto de Deus E recebemos um livro aberto de Deus E caminhamos um livro aberto de Deus E não vivemos um livro aberto de Deus E ainda queremos um livro aberto de Deus E ainda queremos ter um padre da sombra Na morte, na terra, no mal E não vivemos um livro aberto de Deus E ainda queremos ter um livro aberto de Deus E ainda queremos ter um livro aberto de Deus E quem será a força é nós Se não há força igual Quem no céu, nem na terra Nem debaixo dessa terra Nem no céu, nem na terra E debaixo dessa terra Nem no céu, nem na terra E debaixo dessa terra Posso dizer que é o amor De nosso Deus é coragem Deus é por nós Deus é por nós E a vida que eu vivo Eu só vivo na sua vida Não pode ter a defesa De bebê-los no inaltentor Deus é por nós Deus é por nós E quem será contra nós Que não dá força em vão Quem é o céu, nem na terra E debaixo dessa terra Posso dizer não Se o vosso Deus Se o vosso sim Se o vosso sim Se o vosso sim O vosso sim Se o vosso sim Se o vosso sim Veja-vos O vosso sim Pra você Amém. 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 Eu sou o Deus, eu sou o Deus Nada de Deus, Deus e Deus porém Você já me sentiu Eu sou o Deus, nada de Deus Eu sou o Deus, Deus e Deus porém Você já me sentiu God wonders beyond a galaxy You are holy, holy The universe, the pleasure that you see You are holy You are holy, holy You are holy You are holy You are holy, holy You are holy, holy To the Lord of heaven is good Hallelujah To the Lord of heaven is good Hallelujah Hallelujah To the Lord of heaven is good Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.